Eu não acho nada, eu sei ou não sei, meu nome é Enéas Meu nome é Enéas Meu nome é Enéas Meu nome é Enéas Eu sei ou não sei, o meu nome é Enéas Eu sei ou não sei Estamos na era do debate, todo mundo dá opinião sobre tudo Mesmo sobre assunto de que não entende nada De que não entende nada Ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma Todo mundo acha, eu não acho nada Eu sei ou não sei, meu nome é Enéas Eu sei ou não sei, meu nome é Enéas Eu sei ou não sei, meu nome é Enéas Eu sei ou não sei, o meu nome é Enéas Enéas Eu sei ou não sei, estamos na era do debate Todo mundo dá opinião sobre tudo Todo mundo acha Eu não acho nada, eu sei ou não sei, meu nome é Enéas Meu nome é Enéas Meu nome é Enéas Eu sei ou não sei, o meu nome é Enéas Enéas Eu sei ou não sei, meu nome é Enéas Eu sei ou não sei, o meu nome é Enéas Enéas Eu sei ou não sei, meu nome é Enéas Escreva-se Eu tive um sininho E aí